Hoje eu vou mostrar todos os benefícios que é a cana de macaco, que é essa planta maravilhosa aqui, olha. Todos os benefícios que ela traz para a nossa saúde. Muitas vezes a gente sai correndo na farmácia comprar remédios, remédios caríssimos, sendo que o remédio natural está bem aqui na sua frente, na nossa frente. Essa aqui é uma das plantas medicinais mais incríveis que o criador pôde deixar para a gente. Seja bem-vindo ao Pão Mariota Sustentáveis. Aqui todos os dias eu trago uma nova dica para você às seis e meia da noite sobre plantio, colheita de seus alimentos orgânicos. Tudo isso sem gastar nada. Além de dicas valiosas como essa, dicas para a sua saúde, tudo de forma natural. Então clica no botão de inscrever-se para não perder nenhuma das novas dicas que eu for lançar aqui. Todos os dias às seis e meia da noite. Muitas vezes a gente sai correndo na farmácia para comprar remédios, remédios caríssimos. O remédio está aqui, olha só. Eu tenho certeza que você não vai deixar de compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas porque ele vai, com certeza, ele vai ajudar muita gente, certo? Ele possui muitas ações aqui, certo? Ele possui ação adstringente, antimicrobiana, anti-inflamatória, depurativa, diurética, tônica. São muitas ações que ele pode fazer. Ele é perfeito para cálculos renais ainda. Alterações menstruais. Você que é mulher e tem sua menstruação alterada, ele pode ajudar também a controlar o ciclo menstrual. Além de infecções sexualmente transmissíveis, certo? Dores nas costas, dores reumáticas. Você que está com dificuldade para urinar. Infecções e inflamações urinárias. Ou seja, ele é perfeito para quem tem problemas urinários. Então, você que está com seu problema urinário. Você que tem alguém na sua família. Leve esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Que com certeza ele vai ajudar muito. Além disso, ele também vai ajudar a melhorar os inchaços. Hérnia, úlcera, certo? Tudo isso. E além disso, ele também pode ser usado para tratar dores musculares, contusões. E ajudar no processo de emagrecimento também. Então, é uma planta perfeita. Traz muitos benefícios. Eu tenho certeza que você não vai deixar. A partir de agora, você vai correr. Vai ir no garden, na casa de alguém, de algum vizinho que tem essa planta aqui. É a cana de macaco que vai começar a cultivar ela. Porque ela é bem simples de cultivar. Ela é muito fácil de cultivo. Eu vou mostrar aqui como é que ela é. Olha só. Isso aqui, olha. Eu tiro esse broto aqui. Cortando ele com a raiz. Já vai... E vou plantar. Já vai ser uma nova planta. Então, a propagação da cana de macaco é bem simples. Bem rápida. Olha aqui. Isso aqui eu cultivo em uma garrafa pet. Tá vendo? Bem pequena. E dá pra cultivar ele normalmente. Sem nenhum problema. Sem nenhuma dificuldade. Bastando apenas regar. Duas vezes por semana já tá bom. Nem precisa. É uma planta que não é muito exigente. Claro, se você puder regar todo dia, ela vai crescer bem mais rápido. Mas ela não é uma planta tão exigente. E tem muitos benefícios. Ela geralmente é consumida através de chás. O chá da cana de macaco, certo? Chá da folha. E chá também do tronco dele aqui. Só que os chás das folhas são mais comuns. A cana de macaco, ela não possui muita contraindicação, né? Mas é bom ter cuidado. Assim como todo medicamento natural, a gente tem que ter cuidado. Tem que ter uma atenção maior pra quem é gestante, né? Pra você que tá grávida. Pra quem tá amamentando também, tem que ter muito cuidado. A não ser ele não tem muitas propriedades que possa atrapalhar. Apenas benefício, principalmente quem tem problemas nos rins, né? Problemas urinários. Então, compartilha esse vídeo. Ajude mais pessoas a melhorar desse problema com remédio simples, natural. E com a planta que é muito fácil de ser cultivada. Eu tenho uma playlist completa com vários vídeos que eu já lancei aqui no canal sobre Medicina Verde, o nome dessa playlist. Vários benefícios, como esse aqui. Eu vou deixar ele aqui pra que você possa acessar. São vários vídeos, um melhor que o outro. Espero você amanhã, às seis e meia da noite. Renato Pomar e Horta Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.